Olá, você que está assistindo nosso site, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Hoje iremos trazer para vocês um tutorial para ajudá-los a efetuar o download em nosso site. Nos últimos dias nós atualizamos nossos servidores, por isso tem muitas pessoas que estão tendo problemas e dificuldades para efetuar o download. Então nesse vídeo iremos ensiná-los a como fazer o download corretamente. Primeiramente, escolha seu filme desejado. Após ser escolhido seu filme desejado, iremos fazer o download. Escolhendo o servidor 1, 2, 3, 4, etc. Qualquer número de servidor que tiver disponível é acima. No meu caso eu tenho só um. Após ter clicado, aparecerá essa aba. Escolha como deseja baixar. A primeira opção nos ajuda a manter nosso site, que é nosso gerador de download. Vamos clicar aqui. Após ter feito isso, iremos aguardar o download de nosso executor. Após ter feito o download, irá aparecer aqui. Vamos clicar para abrir. Vamos clicar em sim. Lembrando que todos os arquivos disponíveis a Exe e nosso site não tem vírus algum. Então não se preocupe. Vamos clicar aqui em próximo. Em próximo. E aqui pessoal, vocês podem estar ou aceitando ou recusando esta oferta de programa. Clicando aqui em ignorar. Ignorar. E aqui, pode fazer a mesma coisa. O único que vocês não podem ignorar é o primeiro programa. Após ter feito isso, aparecerá, carregando o link. Espera aqui, pareça 100%. Após aparecer, está aparecendo aqui para nós. Acabamos de abrir nosso link. Feito isso, é só esperar 100 segundos. Fechar a propaganda. E pronto. O download está feito. Assim estará ajudando nosso site a mantê-lo online. Dessa forma, você pode estar ajudando muito, muito, muito nosso site a manter online. É simplesmente isso. É bem fácil. E também, você também pode estar fazendo download sem nosso gerador de download. Clicando aqui novamente. E clicando aqui, download sem gerador. Fazendo isso, irá abrir novamente a aba desejada com o link, sem precisar instalar nada. Mas assim, vocês não estarão ajudando automaticamente o nosso site. Mas mesmo assim, estarão ajudando com a sua visita. Feito isso, pode também fechar a propaganda e fazer o seu download. É simples, rápido e fácil. Caso eu tenha dúvidas, deixe na descrição do nosso site. E também nosso chat. E também nossa página do Facebook, que está também na descrição desse vídeo. Obrigado a todos, espero ter esclarecido qualquer dúvida. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.